Jotinha Divulgações, com moral, Flávio Pesada Quente Olha o balançado do Flávio! I love you, Americana! Vem, vem! Americana veio passear no Nordeste Conheceu o gente do cabra da peste Que derruba boi e toma cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu vaquejada E não quer mais ir embora E o love quente do vaqueiro Ela quer toda hora Conheceu vaquejada E não quer mais ir embora E o love quente do vaqueiro Ela quer toda hora I love you, cowboy I love you, cowboy Vem que o vaqueiro puxa teu cabelo Daquele jeitinho que cê vira o zói I love you, cowboy I love you, cowboy Vem que o vaqueiro puxa teu cabelo Daquele jeitinho que cê vira o zói Americana foi passear no Nordeste Conheceu vaquejada Se apaixonou I love you, cowboy Americana veio passear no Nordeste Conheceu o xente do cabra da peste Que derruba boi e toma cachaça E ela ficou, foi apaixonada Conheceu vaquejada Conheceu vaquejada E não quer mais ir embora E o love quente do vaqueiro Ela quer toda hora Conheceu vaquejada E não quer mais ir embora E o love quente do vaqueiro Ela quer toda hora I love you, cowboy Vem que o vaqueiro puxa teu cabelo Daquele jeitinho que cê vira o zói I love you, cowboy I love you, cowboy Vem que o vaqueiro puxa teu cabelo Daquele jeitinho que cê vira o zói I love you, cowboy I love you, cowboy Vem que o vaqueiro puxa teu cabelo Daquele jeitinho que cê vira o zói Vai Olha esse novozinho Olha o balançado do Flavinho aí Chama, 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 chama Jotinha Divulgações, o Moral Flavio Pisada Quente Ela e as amiguinhas vão sair pra dar Pra dar o que falar Hoje elas vão causar Tá com as amiguinhas dela Hoje a noite é toda dela Ela vai sair pra dar É pra dar o que falar Não gostar de vacilão Tem gelo no coração Não se apaixona não Ela só quer botadão Yellow diamonds in the light I'm ascending so inside As the shadow crosses my heart What it takes to come on Ela e as amiguinhas vão sair pra dar Pra dar o que falar Hoje elas vão causar Ela e as amiguinhas vão sair pra dar Pra dar o que falar Hoje elas vão causar Tá com as amiguinhas dela Hoje a noite é toda dela Ela vai sair pra dar É pra dar o que falar É pra dar o que falar Não gostar de vacilão Tem gelo no coração Não se apaixona não Ela só quer botadão Yellow diamonds in the light I'm ascending so inside As the shadow crosses my heart What it takes to come on Ela e as amiguinhas vão sair pra dar Pra dar o que falar Hoje elas vão causar Ela e as amiguinhas vão sair pra dar Pra dar o que falar Hoje elas vão causar Elas vão sair pra dar o que falar Jotinha Divulgações Com moral Tão longe estás Mas sei que ainda pensa em mim Nosso amor não pode se acabar assim Eu aqui nesse quarto Lembrando de nós dois Oh baby eu te quero tanto Essa distância só nos faz sofrer Tudo que eu desejo agora é eu e você Bem juntinho nos amando sem se preocupar Daria tudo pra você voltar Com você do meu lado tudo fica bem Quero te beijar, te chamar de meu neném Tu és tão linda e como eu te quero Volta logo amor Te espero Vem logo amor Vem ficar comigo Vem amor A saudade me consome inteiro Preciso do teu beijo Vem logo amor Vem ficar comigo Vem amor A saudade me consome inteiro Preciso do teu beijo Essa distância só nos faz sofrer Tudo que eu desejo agora é eu e você Bem juntinho nos amando sem se preocupar Daria tudo pra você voltar Com você do meu lado tudo fica bem Quero te beijar, te chamar de meu neném Tu és tão linda e como eu te quero Volta logo amor Te espero Te espero Vem logo amor Vem ficar comigo Vem amor A saudade me consome inteiro Preciso do teu beijo Vem logo amor Vem ficar comigo Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vemreu Jotinha Divulgações O Moral Flávio Isada Quente O nosso amor é fogo, a gente faz gostoso No colo do seu corpo me aquece, me atiça, me faz bem Minhas mãos entre teus cachos, beijo o seu corpo todo E o juiz que era bom, a gente já perdeu Quando beijo sua barriga, você fala o floral de decimal Beijo sua barriguinha e você fala o plural de decimal Vai, desce mais, vai, desce mais Eu beijo sua barriguinha e você fala, desce mais Vai, desce mais, vai, desce mais Amor gostoso e safadinho, como a gente ninguém faz Vai, desce mais, vai, desce mais Eu beijo sua barriguinha e você fala, desce mais Vai, desce mais, vai, desce mais Amor gostoso e safadinho, como a gente ninguém faz Ah, eu beijo sua barriguinha e você fala, desce mais Chama Vem que vem Quando beijo sua barriga, você fala o plural de decimal Beijo sua barriguinha e você fala o plural de decimal Fala pra mim, ó Vai, desce mais, vai, desce mais Vai, desce mais Eu beijo sua barriguinha e você fala, desce mais Vai, desce mais, vai, desce mais Amor gostoso e safadinho, como a gente ninguém faz Vai, desce mais, vai, desce mais Eu beijo sua barriguinha e você fala, desce mais Vai e desce mais, vai e desce mais Amor gostoso e safadinho, como a gente ninguém faz Vai e desce mais, desce mais Olha o piseirão do Flavio, olha o piseirão Vem, 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 vem Estourou, Zé Desce mais Jotinha Divulgações, o Moral, Flavio Pizarra Quente Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão E aí? Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná Matildaná Agamená Olha o piseirão do Flavio É paixão até as horas Aí! Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vem, vem Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar no portão eu sei que vou chorar Divaná Divaná Matildaná Agamená Assim, ó O amor O amor Que bom rever você, meu amor O amor Que bom sentir você perto de mim De mim O amor Que bom rever você, meu amor O amor O amor Que bom sentir você Divaná Matildaná Matildaná Agamená Eita, negócio bom Chama no piseirão, vai É com o Flavinho Jotinha Divulgações O moral É o combustível do roqueiro Traz pra cá o litrão de dré Vai Chama Flavinho Pensada quente Cavalo selado Luva espora Balança curral Minha vez é agora Bora batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver o boletado Cavalo selado Luva espora Balança curral Minha vez é agora Bora batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver O combustível do vaqueiro É o litro de dré Tem que beber no gargalo Que a fuma e não fica em pé O combustível do vaqueiro É o litro de dré Tem que beber no gargalo Que a fuma e não fica em pé Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelo Onde tem bolão Eu tô no meio Se tem vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelo E pra cantar o combustível Do vaqueiro comigo Ele Fui no milionário Simora meu parceiro Flavinho Pizarreque É o combustível do vaqueiro Cavalo selado Colubo espora Balança curral Minha vez é agora Bora batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver o boi deitado Cavalo selado Colubo espora Balança curral Minha vez é agora Bora batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver o boi deitado O combustível do vaqueiro É o litro de dré Tem que beber no gargalo Que a fuma e não fica em pé O combustível do vaqueiro É o litro de dré Tem que beber no gargalo Que a fuma e não fica em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteiro Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteiro O combustível do vaqueiro É o litro de dré Tem que beber no gargalo Que a fuma e não fica em pé O combustível do vaqueiro É o litro de dré Tem que beber no gargalo Que a fuma e não fica em pé Isso é tudo milionário Vai pular vim pisando aqui Vai descendo, vai trabalhando Na representação Chama da bota É o combustível do vaqueiro Vai! Jotinha Divulgações Quando eu morava de aluguel E tinha um fiat e um Eu não linkava nada Eu vivia soco no mundo Só pegava a bruninha Só ela me queria Mas eu não sabia Que ela me traía Mas tudo mudou A sorte sorriu pra mim Virei empresário E comprei um carro novinho Divulguei no Instagram Que eu tô de casa nova Adeus aluguel Agora é parra toda hora Divulguei no Instagram Que eu tô de casa nova Adeus aluguel E tome parra toda hora Din, dom Ô, dig, dig, dom A minha campainha Toca, toca toda hora Din, dom Eu só tô pegando as trocas Todo dia eu levo um Alá pra minha casa nova Din, dom Ô, dig, dig, dom A minha campainha Toca, toca toda hora Din, dom Eu só tô pegando as trocas Todo dia eu levo um Alá pra minha casa nova Flávio Pisada Quente Olha o gelinho na boca É a mais top da balada Rainha da área Me pedi vestindo em um corpo E só tomando whisky Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo do saco E desce com gelo na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo do saco E desce com gelo na boca Pega o gelinho Coloca na boquinha E pega o gelinho E faz cara de safadinha Pega o gelinho Coloca na boquinha E pega o gelinho E agora desce, vai! Desce, desce Ela tá louca, louca Desce, desce, com um gelinho na boca Desce, desce, ela tá louca, louca Desce, desce, com um gelinho na boca Desce, desce, ela tá louca, louca Jotinha Divulgações, o Moral Flávio Pisada Quente Chegou o vaqueiro galã Onde tem vaquejada Eu tô no meio, sou vaqueiro respeitado Em todo lugar que chego Vou na minha ralhão, puxando meu paredão Eu e meu batisteira e mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei dar banho e botar lá no caminhão Tem duas coisas que faço, que gosto e acho bacana É derrubar o boi na faixa e derrubar a mulher na cama Vaqueiro galã, o campeão das vaquejadas Vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Vaqueiro galã, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Vaqueiro galã, o campeão das vaquejadas Vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Vaqueiro galã, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Onde tem vaquejada? Eu tô no meio, sou vaqueiro, respeitado em todo lugar que chego Vou na minha raio, puxando meu paredão Eu e meu batisteira e mais quatro mulherão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei dar banho e botar lá no caminhão Tem duas coisas que faço, que gosto e acho bacana É derrubar o boi na faixa e derrubar a mulher na cama Vaqueiro galã, o campeão das vaquejadas Vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Vaqueiro galã, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Vaqueiro galã, o campeão das vaquejadas Vaqueiro galã, o queridinho da mulherada Vaqueiro galã, elas me chamam assim Falam que eu sou bom de cama e faço bem gostosinho Música